Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se acha, hein? Se a gente falou um pouco sobre especulação nos outros vídeos, né? E uma forma de especulação é venda descoberto. Então é bom a gente aproveitar esse vídeo aqui e falar um pouco sobre o que é isso. É isso aí. Venda descoberto é quando um investidor vendeu uma ação que ele não tem na carteira. Ah, pra que ele vai fazer isso? Ah, porque ele acordou um dia, tem um feeling que ele acha que uma ação vai cair ou ele ouviu alguma notícia que essa ação vai cair e ele queria aproveitar essa oportunidade, então ele aproveita e vende essas ações enquanto o preço está alto. Como é que ele faz isso se ele nem tem ação? Ah, mas é isso que ele precisa conhecer o mercado financeiro. Ele tem várias ferramentas, mas o importante é saber qual a expectativa dele. Quando que ele acha que essa ação vai cair? Se ele acha que essa ação vai cair em um dia, dentro de um dia, então ele simplesmente entra na corretora, então ele está cadastrado, pré-aprovado, ele vai lá, vende essa ação no início do dia, por exemplo, e recompra essas ações quando o preço cair, ele recompra essas ações logo depois, ao final da tarde, e aí ele obtende um lucro. Isso, ele acabou de fazer um day trade. Nesse caso, ele não tem necessidade de fazer o aluguel dessas ações. E aí, só que, vamos supor, no segundo caso, que ele acha que essa ação vai cair, mas vai cair nos próximos dias, não vai cair hoje. Nesse segundo caso, sim, ele precisa alugar uma ação e verificar a disponibilidade para alugar dessas ações no BTC. Que é o banco de título CBLC, né? Isso, ele vai lá, verifica se tem doadores com essas ações disponíveis para ser alugado. Aí, alugar essas ações, aproveita que o preço está alto, ele vende, por exemplo, 10, né? E espera alguns dias, quando o preço chegar a 7, ele recompra essas ações e devolve para o doador ganhando 3 reais por ação. Ah, legal, Xen, mas assim, se a pessoa tem um feeling meio errado, então... Como assim? Todo mundo acerta! Ah, nem fez, eu achei! É, pois é, vamos supor que aquele não foi seu dia, né? E, infelizmente, não deu como você queria, o preço, em vez de cair, ele subiu. Nesse caso, é muito importante para esse investidor, ele ter o controle do limite, do risco, ele consegue suportar. Então, normalmente, esses investidores mais experientes já deixam pré-agendado um stop, um preço um pouco mais alto, né? Para tentar recomprar essas ações, quando essa estratégia, a venda descoberta está errada. Então, o preço, em vez de cair, subiu. Assim, limitando a perda dele. É, por isso que essa é uma atividade muito arriscada, né? Isso é recomendado para investidores mais experientes, porque eles sabem administrar mais, assim, essas perdas, né? Saber o quanto ele pode perder mesmo, e é até uma atividade muito emocional, né? Então, consegue se controlar para poder não perder todo o dinheiro, né? Então, é isso, gente. Acho que eu aprendi bem sobre a venda descoberta. Se vocês gostaram, curta o nosso vídeo aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!